No ano que vem as escolas de samba voltam ao Carnaval do Distrito Federal e além da folia na rua, atrações como eventos privados atraem cada vez mais público. O Carnaval no Parque já vai para a quarta edição. Quem vier para o Carnaval no Parque no ano que vem vai curtir mais de 50 atrações. Jorge Matheus, Bel Marques, Zé Ochan e até o Wesley Safadão. Amor, eu te deixo voar pra onde quiser ir. Vão ser nove dias de festa que mudou de local e vai acontecer no estacionamento do Nilson Nelson. Isso porque a organização da festa espera chegar ao total de 100 mil foliões. E com o crescimento, mais empregos aqui para o Défrica. No ano de 2019, a gente gerou mais de 4 mil postos de empregos gerados. Para 2020, a gente espera passar 5 mil. Então a gente tem uma geração de emprego contínua. E no evento de 2020, vai ter uma campanha contra o assédio que as mulheres sofrem todo ano no Carnaval. Eu acho que o mais comum é o beijo forçado, né? E como é ruim a gente presenciar e a gente sentir na pele essa situação de pegar no braço, o puxão de cabelo. Infelizmente, ainda é comum, mas com as campanhas eu acho que vai ajudar muito. É aqui nesse galpão nasa norte que está sendo tudo preparado. Palco, cenários, toda a estrutura já está sendo montada para os eventos. Isso porque eles vão literalmente para a rua, junto com os mais de 50 blocos, que neste ano já levaram 100 mil foliões para as ruas aqui do Distrito Federal. Neste ano, segundo o GDF, mais de um milhão aproveitaram os bloquinhos de rua. Quase 35% de foliões a mais que em 2018. Brasília já é o quinto destino mais procurado no Carnaval por quem viaja de avião. Para 2020, a expectativa do mercado é otimista. Com certeza nós vamos ter aí um aumento considerável de visitantes à Brasília. O governo do Distrito Federal ofereceu 5 milhões de reais para apoiar os blocos de rua e os desfiles das escolas de samba para o Carnaval do ano que vem, que vai acontecer entre os dias 21 e 26 de fevereiro. O resultado do edital deve sair em janeiro do próximo ano. O calendário das festas vai começar mais cedo. A partir do dia 15 já vai ter folia garantida no evento do Carnaval do Parque.